Ai, que engraçado. Enfim. Mas é engraçado ter umas traduções meio esquisitas ali, né? Enfim. Acho que é só uma coisinha lá do guarda-chuva, né? Que ele... É, não era pra ter levado, né? Aí ele falou, ah, não devíamos ter trazido. Acho que tá errado, né? Ele vai ter levado o guarda-chuva do papai. Enfim. Ah, é, ele pega o filme e não devolve mais. Não devolve mais. É meu. Ai, que fofura, meu Deus do céu. Ah, aqui, essa cena. Ai, é tão fofo. Tem uns ratinhos aqui em cima, né? Sim. É uns ratinhos. Nossa, gente, eu nunca parei que era ratinho. Os detalhes. Tá tudo nos detalhes. Ele caçou os ratos. Eu trouxe o meu totorão aqui, ó. Oh! Vai entrar em sorteio no fim da live esse totorão. Não! Não, 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 não. Falta colocar um guarda-chuvinho aqui, né? A folhinha. Ela colocou a folhinha. Pega uma folhinha da árvore e põe uma folha de verdade. Quem me deu isso aqui foi o Nunks. Ele está ali no chat. Nossa! Fofo, fofo demais. E tem o gatão também, tipo. Oh! Esse gato, meus gatos já entravam dentro. Ah, dá pra entrar? Dá pra entrar. Eu queria entrar, mas não. É, acho que não é tamanho humano, assim. Não dá. Eu não consigo entrar mais. Mais? Como se fosse... Mas meus gatos entravam. Eles dormiam aqui dentro. Nossa, qual será que é a sensação de um gatinho dormir dentro do Necobato? Não é? É um Inception, né? É um gato dentro do gato. Não é? Eles olham o transporte daquele gato. Deve ser muito melhor que o metrô lotado. Olha, gente. É verdade. É masculino. Olha o destino. Oh, meu Deus. Ai, isso não aparece. Oh, amei. Ai, eu não sei focar. Igual as blogueirinhas. E fica bem... Nossa, e fica onde? Tá na bunda dele? Não, na frente mesmo. Ah, tá aqui. Olha os pés dele. É muito engraçado. Ah, é muito engraçadinho. Ele tava no meu armário. Meu Deus do céu. Achei toda descabelada já. Ai, ai. Mas ele é muito fofinho. Neko. Eu trocaria qualquer busão lutado. Todo nós. Acordo. Pelo amor de Deus. Plenamente. Mas tem um ponto. Será que o Necobassu balança muito? É, não tem assim. Será que você tem que segurar? É verdade. Só tem um ponto aí. É, só tem um ponto aí. É, então. E é fofinho. Tem a cena que a Sato que entra, né? E ela fica assim. Ai, fofinho. Eu não rio de monte. 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 Fofinho de gato. Ai, meu sonho. Meu sonho. Ai, que fofura. Ah, essa cena aqui também é pra mim muito significativa, assim. Tem a cena que ela, situação que ela tá, tem que enfrentar, né? É uma situação difícil. E ele dá um taberrão, né? Tipo, acorda. Ele, tão bom que, de repente... Relaxa, menina. Vamos resolver. É muito fofo esse final, quando ela volta com ele. É muito fofo pra pedir ajuda. Sim, sim. É a única vez, né? Que ela pede ajuda pra ele. Sim. E o que é bem significativo, né? Porque é como depois da notícia, né? Que ela recebe bem pesada da questão da mãe dela. Tipo, foi o momento que ela brigou com a irmã. Porque ela se sente adulta o suficiente pra lidar com aquela notícia, né? E no final, não. Ela precisa voltar a se conectar. Porque ela é uma criança. Então, volta. Tanto que é a hora que ela se conecta com tudo lúdico de novo, né? A autotora, o gato ônibus. É tudo de uma vez, né? Tipo, então eu acho bem fofo mesmo esse retorno. E a mensagem que ele traz. Uhum. Eu gostei quando você falou também que elas são crianças, né? Chora. Esperneia. Que ela fica lá com o milho, né? E a irmã mais velha fica lá. Deixa de ser criança, né? Sendo que ela é uma criança. Ela é uma criança falando pra outra. Deixa de ser criança. Tadinha, né? E é uma pressão mesmo, né? Que o pessoal sofre, né? No Japão. Então, é bem forte mesmo, né? Principalmente pra quem vive nesses ambientes em que você precisa crescer muito rápido. Sim.